Salve clã GTA Naara e o vídeo de hoje é basicamente uma informação, trazer uma novidade aí pra vocês sobre o novo adaptador que saiu recentemente aí da Red Dragon, um adaptador a preço popular pessoal, 130 reais, será que agora é o fim dos controles nos consoles? Bom pessoal, essa pergunta aqui levanta muito questionamento né, a gente sabe que tem esse embate muito grande de controles e mouses e teclados né, uns defendem que é injusto a questão dos mouses e teclados e os outros falam que é simplesmente uma adaptação de pessoas que não conseguem comprar um PC né, pra montar um PC gamer e fazer um jogo bacana, mas aí outros falam que adaptadores são caros e que são injustos porque nem todo mundo pode gastar aí em torno de 400 a 900 reais num adaptador então a Red Dragon trouxe aí pro pessoal o novo adaptador, que dá pra converter aí como os outros os comandos do controle pra mouse e teclado. Ainda não se tem review, não se tem notícia de como que vai ser né, esse adaptador, se ele é muito preciso, se ele é uma inovação ou se ele é barato e realmente não compensa porque não tem uma precisão muito grande porque até agora são só reviews, um box dele que tem aí no YouTube, não tem nenhum realmente vídeo na prática deles jogando. Então pessoal, a gente traz aí essa questão no canal, né, pra vocês, pra gente poder debater, conversar até mesmo aqui no comentário desse vídeo, deixar a opinião, o que vocês acham disso se isso aí é uma inclusão, né, uma readaptação aí dos mouses e teclados pra controle pra todo mundo que sempre aí desejou jogar de mouse e teclado ou porque gosta, ou por curiosidade, ou se isso daí veio pra atrapalhar aí a comunidade a gente deixa essa pergunta no ar, né, eu sou muito neutro em relação a isso eu não critico, né, cada lado tem a sua razão e o seu ponto negativo mas eu acho que isso daí cabe uma discussão muito grande porque é um assunto muito delicado quando se fala mouse e teclado nos consoles, né mas aí agora a gente tem um adaptador a um preço aí muito baixo, né que muitas pessoas que usavam o argumento de que adaptadores são caros agora vão poder estar comprando aí um adaptador de 130 reais que eu cheguei a ver o valor mais barato aí no mercado realmente é um valor muito baixo comparado com o mais barato que tinha no mercado até então que se eu não me engano era o Max Shooter o... não o Max Shooter não o Kronos Max que tava em torno de 350 reais esse era o que você achava mais barato, né entre outros aí você tem uma variação dependendo da marca e da precisão então pessoal, quero muito saber a opinião de vocês sobre esse adaptador sobre o que vocês acham aí dessa melhor inclusão porque o preço tá bem baixo eu não sei se isso vai aumentar não sei se devido à repercussão a popularidade desse adaptador se a empresa vai aumentar os preços por causa que todo mundo comprando ou se ela realmente veio com essa proposta de trazer um novo adaptador bem barato bem acessível pra galera aí que deseja jogar pessoal, se vocês quiserem eu posso até tá arrumando aí um adaptador desse pra gente poder tá fazendo um teste e ver aqui em primeira mão no canal pra vocês como vai funcionar as configurações realmente só para um teste mesmo pra ver se vocês vão gostar ou não porque até então eu procurei, vasculhei aí no YouTube e não achei nenhum vídeo de nenhum jogo assim principalmente os jogos mais antigos, né BF4 ou BF3 entre outros aí que você raramente acha vídeo mostrando na prática os adaptadores você vê, tem mais aí é o novo BF, BF1 então pessoal se vocês quiserem eu posso tá aí arrumando um adaptador, né disponibilizando aí a teste pra gente poder tá testando na prática e eu vou falando pra vocês o ponto negativo positivo, né se vale a pena, como que as configurações mostra direitinho se se as configurações no PC vale a pena né, se tem todo esse processo de adaptação se ele realmente é bom e esse preço aí é um preço realmente inovador, né por ser barato e talvez o produto pode ser bom então pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso o que vocês acham aí de eu tá disponibilizando aí tá procurando um adaptador pra gente poder tá fazendo o teste, beleza pessoal, aqui no vídeo tá liberado pra qualquer debate desde que seja saudável e construtivo então comenta aí o que vocês acham se vocês gostaram ou não tá começando aí a ficar bem famoso todo mundo tá falando desse adaptador eu quis trazer em primeira mão aí pra vocês, beleza? esse basicamente foi um vídeo de notícias né, é obviamente que o meu canal ele é voltado pra dicas eu não vou sair desse foco mas é uma notícia muito interessante eu resolvi trazer pra vocês porque muita gente aí às vezes não fica nem sabendo disso e aí vai saber só lá na frente e aí a gente fica aqui na responsabilidade de informar toda a galera aí né, a comunidade gamer principalmente dos consoles aí e do jogo BF, né então pessoal se inscreva no canal aí deixa o like e se você gostou aí desse assunto deixa nos comentários o que você acha, beleza? forte abraço galera tamo junto e até mais tchau 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 tchau